Ferdinando, Ferdinando ajuda a gente e se você ajudar capaz de você ganhar horário nobre na Quinta Gay, não é o que você quer? Não sei se é uma boa ideia, ainda mais vindo de você, sinto o cheiro de motreta. Ô Ferdinando, a gente tá precisando de uma rotatividade aqui na pensão. Qual o problema de você trazer essa gente maravilhosa pra cá, né? No mínimo encher isso aqui de viado pra poder entreter o público em casa, que viado entretém. Mas eu nem conheço esse dono da Quinta Gay ainda, ele é novo lá gente, a gente não se conhece pessoalmente. E eu tenho medo dele não gostar muito do meu jeitinho. Jeitinho? Como é que alguém desse tamanho fala jeitinho, gente? É sério, eu tenho medo dele não me achar muito assim, feminina, entendeu? Tá, ele não vai te achar feminina, e você é super masculina. Ah vai, ele tá sendo legal. Vai, a gente vai dar uma movimentada aqui. É? É. O que que eu ganharia em troca? Hum, o que que ele podia ganhar em troca? Ah então, você não vive querendo folga, vai ganhar meio dia de folga. Olha aí. Até parece que eu vou me vender por meio dia de folga, né Dona Xô? Mais. Dois dias de folga. Combinado, o que que eu preciso fazer? Liga pras gays. Vou mandar uma mensagem de texto aqui pra ele. Manda pra todas as gays. Mas eu não garanto que ele vai vir, tá? Tem que cruzar os dedos aí. Não, ele vem. Isso também não garante, meu amor, se ele não vir, você vai ter que me dar as duas folgas de qualquer maneira, tá? Tá perdinando você, não é flor que se cheire mesmo, né? Gente, falar em cheiro tá cheirando alguma coisa. Ah, meu último banco linhaça. Olha a pinta que dá, tá vendo? Você queria que eu fosse hétero, nessa altura do campeonato? Só tirar aqui. Ah! 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 Ferdinando! Ferdinando! Ajuda ele! Meu Deus do céu! Ei! Ô! Ajuda ele, Dona Xô! Aê! E aí, firmeza? Loco por ti, Corinthians! É nóis! Haha! Loco por ti, Corinthians! E aí, rapaziada, firmeza? Tudo sussa? Olha bem pra minha cara, né? Vem ser uma pessoa que mora no Meia e tem cara de sussa. Ai, francamente. Dá uma ajuda aqui que o Ferdinando teve um treco e Valdomiro e não se mexe. Pelo amor de Deus, mano. Eu chego aqui de boa, tá ligado? Suave. Mano, pelo amor de Deus. Já sou tratado assim, levando os coiol. Deixa eu ajudar aqui o Ferdinando, mano. Vem aqui, meu... Não encosta aqui não, brá! Que isso? Sai pra lá, brá! Que eu tenho nojo de baixo, brá! Tá maluco, brá! Encostando em mim, brá! Vou precisar repetir que não é pra encostar? Gente, ele virou macho? E o que que foi você também? Pelo amor de Deus, eu tô gripado. Que que eu falo, Aron? Ferdinando, onde você tá? Meu nome não é Ferdinando, brá! É Ferdimano! Sacou? Me chama de Ferdimano a partir de agora, brá! E ó, mais um recado. Se encostar em mim, vai levar a porrada. Valeu, brá? Pelo amor de Deus, mano. O que que aconteceu? O Ferdinando tá desandado. Isso daí é tóxico, mano. Gente, Ferdinando não ser mais gay, vai acabar o sucesso. Tu vai e cola. Eu acho que teu plano já era. Pelo amor de Deus, gente. Ih, aqui. Atende e imita a Ferdinando, pelo amor de Deus, que é o dono da quinta gay. Imita, imita bem. Imita bem. Vai! Alô? Oi, tudo joia? Não, claro, sou eu mesmo, Ferdinando. A voz? Ótimo. Não, é que eu tô com uma gripe. Eu tô... Eu tô toda cagada. Peguei uma virose maldita. Não, mas eu gosto, eu gosto de homem, eu gosto. Gosto de homem rásculo, rústico. Cafajeste. Não só. Não, tá bom, então tá combinado, amor. Bye, bye, dolly. See you soon. Acabou já, pra fazer o viado, acabou já. Olha lá. Tu faz bem. Agora fica me tirando, né? Me coloca na roubada e depois fica me zoando. Ah, mas tu perdeu esse viado. Você faz bem viado, hein, Médici? Faz bem viado. E agora, Valdomiro, o que a gente vai fazer com o Ferdinando desse jeito? Não sei, não tenho noção. Aí, Valdomiro, mas fica ligado, porque o dono da Quinta Gay disse que já tava... Chegando. Chegando. Pelo amor de Deus, gente. Ei, ei, ei. Você que vai resolver isso, meu filho. Você que inventou. Kapı- Eu sei. Ei, ei, ei! 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 i Ei! Ei, ei Ei! Ei, ei! Ei! Ei... Carga, darme! Olá, você é? Eu sou Francisco Jorge Lázaro da Silva. Mas todos me chamam de franjola. E vocês, quem são? Eu sou o Valdomiro Lacerda. Eu sou o Sanderson, sou empresário e cachorro louco nas horas vaga. E eu sou Maria Joana, mais conhecida como Dona Jodona disso tudo aqui. Ai, muito prazer, eu recebi um chamado do meu gay-se, entendeu? Pra falar com o famoso Ferdi e até agora eu não conheço ele pessoalmente, ao vivo. Entendi. Vai conhecer. Aqui assim, vai conhecer, mas é assim, só que no minuto o Ferdinando não está. Ele deu uma saidinha. Ah, então tá. Peraí, Bessola, ele vai voltar. Tranjola, tranjola. Ele já vai chegar, tá? A gente vai encontrar ele. Vai encontrar. Enquanto isso, fica à vontade, Valdomiro vai mostrar toda a pensão pra você. Que maravilha. E eu vou atrás do Ferdinando. Olha, agora se o Sanderson quiser vir atrás de mim... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vou atrás do Ferdinando mesmo, filmeza? É. Mas a gente... Ai, que surpresa tão rude. Nem sei como pude chegar ao portão. Dona Jodona, pelo amor de Deus. E agora, quem vai nos salvar? Quem? Ui! Dona Maria Joana, minha ex e eterna sogra. Fala, meu querido. Por favor, a senhora precisa me ajudar. Ai, eu quero dois minutos, pelo menos, de sossego. Eu tô precisando, Dona Jodona. Pô, você me deixa em paz. Grande lacra! Rapaz, tava sumindo, hein, mano? Sabe como é que era? 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 Fiquei ferrado. Fiquei ferrado, eu fui maltratado, eu fiquei cuspido e escarrado, viu? Marandro, agora você é o quê? Poeta? Agora não. Sempre fui poeta. Poeta há anos. É, mas é sério, Dona Jo. Ai, ai, é muito sério. Ai, desembucha. Ah, desembucha. São elas, né, Dona Jo? Elas quem, cara? As mulheres, Dona Jo. As mulheres, Dona Jo. As mulheres. Sério, os meus problemas são com elas. Ai, meu camarada, vou falar o seguinte. Rui com elas, pior sem elas. Dona Jo, eu tô perdendo o meu poder de sedução. Algum dia já teve encontrado? Boa, boa. Quer dizer, desculpa. Hoje eu já tô falando sério. Vocês têm noção? A quantidade de calcinha que é jogada hoje em dia no meu palco Diminuiu consideravelmente. Eu tô numa situação horrorosa. Eu tô carente. Eu tô sozinho. Eu tô solitário. Dona Jo, onde é que tá a Jéssica, hein? Tá lá no quarto, que o Maicon hoje nem vai aparecer por aqui. Falei demais. Dona Jo, minha sogra! Vai me botar! Vai! Eu vou botar a palha de esqueleto aqui, mano. Vou botar a palha de paqueta da mão. Que bocão, mano? Mauvo ela, né, Dona Jo? Agora que vai lá, Maicon. O Maicon é meu camarada, mano. Pelo amor de Deus. Vou dizer pra vocês, já que eu tô no inferno, abraço o capeta, tá ligado? Vou trabalhar aqui. É uma coisa que eu, na verdade, nem faço nunca, certo? Mas nem... Nem... Às vezes é bom. E aí, Ferdinando! Quer dizer... Ferdimano, firmeza? Firmeza, mano. Cadê a mulherada da área aí, velho? Que é isso, mano? Pera aí. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, velho. Tu é bicha, cara? Responde. Que isso, malandro? Você tá me estranhando, mano? Bicha, nunca... Não tenho nem CD da Rihanna, tá ligado? Nunca curti ficar ali nos vestiários com aqueles outros malucos, tudo pelado, mano. Ei, quando os cara tá mijando também, eu nunca nem dei uma olhada assim, nem de rabiola, mano. Nem pra medir o tamanho, tá ligado? Maior papo de almofadinha. Tá achando que eu sou o quê? Seu psicólogo, velho? Mano, pelo amor de Deus, não é possível isso daí. Isso daí não é você, Ferdinando. Isso daí é encosto, mano. Isso daí é encosto do Exupetinha. Deixa eu ver se você tá com febre. Pera aí. Já falei que não é pra encostar em mim, maluco. Pera aí, pera aí. Já falei. Tá tranquilo. Que eu tenho coceira macho. Tô ligado. Sai de perto de mim aqui. Tô ligado, mano. Ninguém mais vai encostar em você. Aliás, ninguém encostou. Nem tem ninguém aqui. O Sanders, tá vendo? Não tô, então. Pança. Sabe o que que eu quero, mano? Eu quero é Lepo Lepo. Tô ligado, mano. Pera aí. Eu quero é a batação de coxa. Tô ligado, mano. Você tá entendendo? Tô entendendo, mano. Eu sou tarado, bro. Ah, eu, hein.